O usuário escolheu a mobilidade, o mundo hoje é móvel. O que a indústria está fazendo para que essa mobilidade atenda aos desejos desse consumidor? Olha, hoje em dia mobilidade é evolução, é 3G, é 4G e estamos agora o 4G evoluindo. O que o usuário está exigindo é a experiência que ele tem hoje de mobilidade se transforma em todas as experiências deles. Então, o usuário, além de ter o 4G agora no celular, tudo aquilo de capacidade computacional, conhecimento do que está à sua volta, se transformar e se transladar para o resto das experiências deles. Então, imagine num mundo de mobilidade onde não só aquele dispositivo pessoal que a gente tem que é o 4G no seu smartphone apareça em outras indústrias. Então, a capacidade computacional e de conectividade e de percepção na awareness do que está à sua volta, e para todos os segmentos. Eu queria dar um exemplo bem curioso que a gente está demonstrando hoje. Imagina que eu estou mostrando na minha mão, não é muito diferente do que tem no seu celular hoje em dia. É toda a capacidade computacional e de conectividade que tem no celular. Só que uma caixinha transparente para você imaginar. Imagina a possibilidade disso num dispositivo diferente. Eu posso colocar isso no cérebro de um robozinho? Se eu tenho esse robozinho agora aprendendo, sabendo que está à sua volta, com capacidade computacional de entender visualmente o que está acontecendo, aquela experiência que você falou de mobilidade do usuário, agora eu emprestei e levei para tudo que está à minha volta. Então, a gente inclusive hoje está demonstrando, quando você tiver um minutinho a gente mostra que vai ser divertido, você vê um robô, totalmente possível hoje, impresso em 3D o robô, com o cérebro de um celular dentro da sua cabeça, aprendendo o que está à sua volta e interagindo com o usuário. Então, você diz, mobilidade que o usuário espera, é isso, aquela experiência pessoal, perceptiva e de muita capacidade, em tudo que está à sua volta, não só no celular. Então, essa é a tendência, cada vez outros segmentos terem mais capacidade computacional e conectividade igual a um celular. Qual o impacto da internet das coisas nesse mundo da mobilidade? Olha, é muito bom que você falou nisso, porque a internet das coisas está engatinhando e a evolução de 3G, 4G e 5G que vem na próxima década vai tornar isso um grau de avanço muito maior. A internet das coisas, ela precisa, tem alguns desafios entre eles, você precisa de eficiência de custo, precisa ir para outro grau de quantidade de conexões, você precisa economizar muita energia. Então, eu preciso evoluir a tecnologia para chegar a esse ponto. Hoje em dia, já estamos vendo, já estamos vendo isso em algumas aplicações, mas o que a gente vê é que uma quantidade enorme de conectividade na internet das coisas vai acontecer à medida que a tecnologia evoluir. Já em LTE, muitas coisas já são possíveis, mas o desafio para a indústria inteira, especialmente para nós que desenvolvemos tecnologia que vão dentro dos dispositivos, é chegar no próximo nível, que é usar conectividade proximal, usar novas tecnologias de rádio, inclusive, que permitam você transmitir altíssima quantidade de informação utilizando muito pouca largura de banda e assim por diante. Então, a internet das coisas, a tendência é cada vez mais, só que nós temos todos na indústria continuar evoluindo, porque uma coisa muito importante é o custo por bit para a operadora, para a gente, para a indústria inteira, precisa ser equacionado. Estamos evoluindo nesse sentido, só que, no momento a realidade não é tão fácil, não é tão óbvia, mas eu acho que tem oportunidade para todo mundo e estamos evoluindo bem nesse sentido, eu acho. Onde estará a mobilidade daqui a cinco anos e onde estará a mobilidade daqui a dez anos? Olha, em cinco anos, cinco e dez. Em dez a gente já vai estar no 5G, em cinco anos a gente vai estar na transição do quarto para o quinto G. Eu acho que vai estar, ainda em cinco anos, em altíssima convergência, eu e você não mais saberemos a diferença entre o Wi-Fi e o 3G e o 4G, por exemplo. Eu imagino que você vai chegar na sua casa e mesmo na rua, você vai parar de olhar, será que eu estou no Wi-Fi ou estou no 3G? Não, vai ser indiferente. Você vai estar usando espectro, tanto espectro licenciado pelas operadoras, quando não licenciado de forma combinada. Isso já ainda nos próximos cinco anos. E no espaço de dez anos, ainda uma tecnologia de quinta geração, onde tudo isso que eu falei combinado, e muito mais alta velocidade, e muitos outros segmentos de dispositivos que você citou da internet das coisas. E uma coisa bem importante que vai ser diferente nos próximos dez anos é aumentaremos confiabilidade e segurança das conexões. Porque esse é um limitante para ir para muitos segmentos que a minha vida e a sua dependam, que são ligadas à saúde, coisas ligadas à supervisão e segurança física e patrimonial. Tudo isso está no 5G, então eu imagino que em dez anos vai estar tudo isso transparente. Outra coisa curiosa que deve acontecer, eu acho que nos cinco anos ainda não, mas nos dez, é a conexão, a gente fala D2D, né? Entre dispositivos de forma a passar informação de um para o outro, como os carros que se conversam com os outros. Eu acho que isso ainda dá para fazer em cinco, mas com certeza dentro de dez anos, já com o 5G, conversa entre os dispositivos, direta, e a convergência para usar outros serviços que requeram mais segurança, mais confiabilidade e até mais taxa de dados. O que vai ser o 5G? 5G, estamos no momento da indústria inteira em padronização, em debate, mas há certo consenso que será uma nova interface de rádio, haverá evolução de rádio, hoje em dia o padrão ETE é usado para 4G e em suas evoluções, provavelmente teremos uma nova interface de rádio, que vai evoluir, em termos de engenheiro, na camada física e lógica, mas por que tem que ser uma nova interface de rádio? Porque a gente quer convergir, como eu disse agora há pouco, espectro licenciado, não licenciado. Queremos também aproveitar as ondas milimétricas, são as ondas acima de 27 a 29 GHz, que se medem em milímetros as ondas, que são muito úteis para a comunicação proximal, de altíssima, que você pode direcionar e tal. Então no 5G você vai ter a convergência desde as frequências de hoje em dia, abaixo de 6 GHz, muito úteis, as frequências milimétricas de 29 para cima GHz, combinadas em uma nova interface de ar, interface de ar, né, interface de rádio. Diga o seguinte, que o 5G vai possibilitar um uso mais eficiente do espectro, que hoje é um bem tão escasso no mundo? É verdade, do ponto de vista individual, de quantos bits você consegue colocar nos hertz individuais, tem muito pouco a se ganhar, mas ele vai permitir usar ainda mais bandas novas, mais altas, mais baixas, de uma forma transparente. Isso é que é importante, a gente fala tanto e já é possível hoje fazer agregação de portadoras, que é o LTE avançado, imagina isso em esteroides, no 5G mais ou menos isso. Eu quero deixar totalmente transparente para o usuário, para a operadora, para o consumidor, o uso de novas frequências para cima e para baixo, de forma licenciada, não licenciada, compartilhada. Então, no aspecto de 5G, isso vai ser muito importante. E o Brasil? Onde estará o Brasil daqui a cinco anos e onde estará o Brasil daqui a dez anos nessa evolução da mobilidade? Eu espero que esteja tão avançado quanto os mercados já desenvolvidos. É verdade que hoje em 4G e LTE, a gente talvez não esteja uns dois anos atrás de onde os mercados mais avançados estão, mas temos oportunidade, sempre que há uma disrupção e um salto grande de tecnologia, de você também aproveitar o salto. Então, eu espero que a nossa indústria, todo o ecossistema local, a gente consiga alcançar onde os mercados avançados já estão hoje. Então, eu diria, estamos dois anos atrasados, em cinco, dez anos, espero que aqueles cinco já diminuam para um, em dez anos, quem sabe a gente não está até na frente. O Brasil tem capacidade de ser um player nesse mercado de internet das coisas? Acho que, claro que sim. Eu acho que tem oportunidade. A gente, do ponto de vista industrial, a internet das coisas, como ela é muito pulverizada, não existe uma solução única para tudo, há muitos nichos e a gente tem tanto tecnologia quanto indústria para encontrar o nicho. É a questão de a gente encontrar por onde começar e é possível que apareça um conjunto de forças que nós, no Brasil, consigamos ser, quem sabe, até exportador de tecnologia. Eu acho que sim, vai haver muita oportunidade para isso. O centro de P&D da Qualcomm no Brasil já está trabalhando com a internet das coisas? É, que bom que você fala. Esse tipo de módulo é uma manifestação disso. Se você é um desenvolvedor e tem interesse de fazer coisas em software ou em hardware nessa linha, é a nossa engenharia local que ajuda. É lógico que, do ponto de vista de escala, hoje em dia, o smartphone é nos milhões e aqui nós estamos falando de centenas, milhares. mesmo assim, é uma indústria que está engatinhando, nós queremos que ela caminhe e corra. Então, logicamente, é nosso interesse ajudar a indústria local nisso.